Olá pessoal, nós estamos aqui no Hospital Municipal de Barueri. Essa aqui é uma carreta colocada exatamente na frente do hospital. E essa carreta é o ponto de início do protocolo número 2 que nós temos no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Aqui uma parceria com a Prefeitura de Barueri, junto com o Hospital Municipal de Barueri, para o teste do remédio nitazoxanida. Nós estamos testando para o combate ao coronavírus, nós precisamos de 500 voluntários. Por isso, hashtag 500 voluntários já. O sistema é muito simples, simples de participar. Nós precisamos da sua participação. Quem tiver sintomas gripais, aquele início de gripe, etc., vem para cá, se inscreve como voluntário aqui nessa carreta. Vai ser feito alguns exames simples, não tem nenhuma dor, o remédio é completamente seguro, vai ser acompanhado por médico o tempo todo. E com isso, então, consegue participar e ajudar o Brasil. Muito obrigado, espero contar com vocês. 500 voluntários já! Vem para cá!